Bom, participar do musical de Natal é uma coisa incrível, é um momento onde a gente consegue comunicar artisticamente, com mais liberdade, com mais empenho, com mais ousadia, né? E a gente pode tocar o coração das pessoas através de uma mensagem real e de uma parte criativa bem elaborada. Eu estou muito feliz, muito honrado em poder participar deste musical mais uma vez e abençoar tantas pessoas, assim como a mim mesmo, que eu sempre saio muito abençoado por todo esse trabalho e por toda essa equipe maravilhosa que a gente tem. Participar do musical para mim foi um tempo muito especial, onde Deus me desafiou em várias áreas da minha vida e levou para lugares muito especiais, uma experiência incrível. Então eu estou saindo daqui com meu coração muito grato a Deus por tudo que Ele fez aqui e eu quero mesmo, para a glória dEle, expandir o reino através do que a gente gerou aqui nesses dias. Gente, esse musical para mim foi algo surpreendente. Cada novo musical que a gente faz é um novo desafio, conhecer pessoas novas, ver pessoas aceitando Jesus, tendo encontro com Jesus é algo especial. A nossa família são essas pessoas aqui que a gente, todo ano a gente está junto. Então para mim é algo surpreendente, é sobrenatural e a melhor coisa que eu posso fazer para servir a Deus é estar com essa galera, com esse pessoal todo aqui e eu só tenho que agradecer a Deus. É um tempo maravilhoso, divertido, cansativo, mas muito abençoador para a gente. Tá, vamos pensar. O que eu achei desse musical foi um musical muito legal que realmente eu achei que evangelizou muitas pessoas e é uma sensação muito incrível estar ali em cima, porque, não sei, é uma sensação totalmente diferente do que as pessoas estão acostumadas, mil câmeras apontando para você. Só que o mais legal de tudo é a sensação do que Deus te permite sentir ali e, não sei, é uma coisa muito sobrenatural e é uma experiência muito boa porque luzes apontando para você, nossa, como se sinta em Hollywood. É verdade, é muito divertido e é sensacional a experiência e tudo. Eu fico muito feliz de pensar que Deus está planejando tudo isso e é incrível. Na verdade, eu acho que o que foi mais desafiador nessa montagem é que tanto eu quanto o Roger, a gente estava também fazendo a direção. Então, foi algo bem complexo, divertido, cômico e rolou umas lágrimas por aí. Mas eu acho que sempre, hoje a gente estava conversando, hoje foi a última apresentação, você quer falar? Eu estava falando com ele que foi um privilégio. Sempre é um privilégio servir a Deus e sempre a gente fica muito entusiasmado e agradecido pelo tanto que Deus faz. E agora você vai falar, eu deixo. O que você sabe, em todos esses musicais, é que Deus é que faz. Vem o mover do Espírito assim, põe tudo em ordem. Se você estivesse aqui no ensaio de sexta-feira à noite, você falava assim, não, não tem nada pronto, não tem nada pronto. Mas aí vem o Espírito Santo e unge tudo e aí a coisa acontece. É a confiança que a gente tem em Deus, nas pessoas, em tudo. É nele, por ele, para ele, com ele. Com certeza. É isso que nos motiva e que nos realiza todas as coisas. Com certeza. Temos vagas. E o ministério também. Então hoje a gente tem a alegria de comemorar o término desse ciclo de apresentações e o coração transborda de gratidão a Deus pela infinita misericórdia dele e ainda tanta graça de escolher pessoas como nós, né, que só temos um coração disposto a servir para anunciar essa mensagem tão maravilhosa que um dia nos alcançou. Então hoje ver tantas crianças, tantos adultos, durante esse período todo também dos ensaios, que estão tão tocados pelo Espírito Santo, só confirma a certeza que nós temos de que ele é por nós e que isso tudo nasceu antes de tudo no coração dele. O Sem Vagas nasceu no coração de Deus e eu sei que essa mensagem ainda vai muito mais longe porque é dele, é por ele e para ele. E muita gratidão também a todos que participaram de alguma forma, uma equipe maravilhosa, pais maravilhosos que colaboraram com essas mais de 100 crianças que participaram desse projeto. Então hoje o sentimento é só gratidão. E adorarei, adorarei seu nome, me alegrarei e bendirei, seu reino é pra sempre, me alegrarei E bendirei, seu reino é pra sempre, me alegrarei e bendirei, seu reino é pra sempre.